O grupo Onatus, nós temos três marcas. Nós temos a Gingin, a Morana e a Balonet. A Morana e a Balonet são segmentos de acessórios femininos, que nós aproveitamos o crescimento do mulher no mercado de trabalho para lançar essas duas marcas de franchising há 10 anos com a marca Morana e a Balonet recentemente com 3 anos. A Gingin, que é uma marca mais antiga, nós temos há quase 20 anos com essa operação, desde 92. Hoje, nós totalizamos a Balonet, nós temos quase 30 unidades, com essas aberturas nos próximos meses. A Morana, nós estamos com 170 unidades, a Gingin com 70 unidades. E nós estamos crescendo a taxas bastante interessantes pelo momento do país. A nossa meta é bater 100 unidades esse ano de 2011. A Morana devemos inaugurar em torno de 50 pontos de venda em 2011, a Balonet em torno de 25 a 30 é a nossa meta, no caso da Gingin em torno de 20 unidades. Acho que o nosso grande diferencial é essa experiência que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Varejo, nós estamos há 30 anos no varejo. Franchise, nós estamos há 20 anos no sistema de franchise. Não é uma empresa que surgiu de um ano para outro. Nós temos uma história para poder ser contada. Eu acho que o mais importante, no momento em que uma família, um casal, uma pessoa decide empreender, ela tem uma ansiedade para resolver rápido esse assunto. Mas realmente tem que começar a ter uma cabeça fria e pesquisar e não ter pressa de tomar a decisão. Preparação é o foco. Tem que planejar, tem que investigar, tem que pesquisar. Depois que você decidiu empreender determinado segmento, com certeza, 60, 90 dias, a operação vai estar funcionando. Depois, para desmontar, é realmente muito complicado. Então, a preparação eu acho que é onde a pessoa tem que focar.